O Telescópio Espacial Euclides foi lançado em julho de 2023 e iniciou suas observações científicas de rotina em 14 de fevereiro deste ano, com a missão de fornecer dados que ajudem a desvendar mistérios sobre ingredientes sombrios do universo, como a matéria e a energia escuras. O Telescópio acaba de revelar a primeira página do Atlas Cósmico que está construindo. A seção do mapa do cosmos contém dezenas de milhões de estrelas dentro da Via Láctea e cerca de 14 milhões de galáxias distantes além da nossa. O vasto mosaico foi construído a partir de 260 observações de Euclides, coletadas entre 25 de março e 8 de abril deste ano, e contém 208 gigapixels de dados. A região mapeada é cerca de 500 vezes mais larga que a área ocupada por uma lua cheia vista da Terra no céu, mas isso representa apenas 1% do total de pesquisa que Euclides conduzirá nos próximos seis anos. Neste período, deve rastrear as formas, distâncias e movimento de galáxias a até 10 bilhões de anos-luz de distância. Isso não só resultará no maior mapa 3D do cosmos já criado, mas a vasta escala deste mapa ajudará os cientistas a investigar os mistérios da matéria escura e da energia escura, às vezes conhecidas coletivamente como o Universo Escuro. Esta imagem impressionante é o primeiro pedaço de um mapa que, em seis anos, revelará mais que um terço do céu, disse Valéria Petrorino, cientista do projeto Euclides da Agência Espacial Europeia, ESA, em uma declaração. Isso é apenas 1% do mapa, e ainda assim está cheio de uma variedade de fontes, que ajudarão os cientistas a descobrir novas maneiras de descrever o Universo. O telescópio possui uma grande-angular com uma câmera de 600 megapixels, e é capaz de registrar luz visível e infravermelha próxima, usando um espectrômetro. Isso nos permite medir o desvio para o vermelho, as mudanças nas quais os comprimentos de onda da luz nos alcançam, causadas conforme galáxias se afastam da Via Láctea. Ao fazer isso para uma ampla gama de galáxias, Euclides pode medir o efeito da energia escura, a força misteriosa que impulsiona a aceleração do Universo ao expandir o espaço entre as galáxias. Euclides está observando o Universo de uma maneira totalmente nova, e vai fazer um censo gigantesco das galáxias, disse a cosmóloga Luz Angela Garcia ao Space.com. Qualquer imagem que revele informações sobre a distribuição de galáxias na estrutura em larga escala do Universo, fornecerá um punhado de informações sobre a natureza do lado escuro do cosmos. Ainda precisamos esperar um pouco mais para recuperar uma amostra maior de galáxias, para inferir parâmetros cosmológicos e descartar alguns modelos resistentes, conclui. Apesar de representar apenas duas semanas de observações, as câmeras sensíveis da sonda Euclides capturaram uma grande variedade de objetos em detalhes. Uma característica que chama a atenção dos cientistas neste mosaico de Euclides são as nuvens escuras que podem ser vistas se estendendo entre as estrelas dentro da Via Láctea. Elas aparecem nas imagens mais amplas como listas azuis claras contra o fundo preto do espaço. Essas trilhas azuis são uma mistura de gás e poeira, e às vezes são chamadas de cirros galácticos, porque parecem nuvens cirros nos céus da Terra. A habilidade de Euclides de visualizar essas nuvens vem do fato de que elas refletem luz óptica da Via Láctea e brilham intensamente na luz infravermelha distante. Ao ter uma visão mais ampla do cosmos e depois estreitá-la, os detalhes profundos facilitados por Euclides permitem que os astrônomos ampliem o zoom profundamente no mosaico e vejam estruturas complexas, como o formato da galáxia espiral ESO 364G 036, que está localizada a cerca de 420 milhões de anos-luz de distância. Esta primeira página do Atlas Cósmico de Euclides e uma pequena parte do mapa do universo que ele eventualmente criará, são apenas uma amostra de coisas maiores que virão da missão. Cerca de 12% da coleta de dados planejada de Euclides foi concluída, e a divulgação de 53 graus quadrados da pesquisa, incluindo uma prévia das áreas do campo profundo de Euclides, está planejada para março de 2025. Os dados cosmológicos do primeiro ano da missão serão divulgados à comunidade científica em 2026. Este é apenas o começo do que poderemos ver durante a vida de Euclides, conclui Garcia Penalossa. Com certeza, o melhor ainda está por vir. Tenho certeza que Euclides lançará luz sobre nossa compreensão dos mistérios do cosmos, conclui a cientista. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Minuto News, uma pílula com notícias. Minuto News, uma pílula com notícias.